Na Argentina, há 30 anos, nasceu uma lenda, nem dá pra chamar de humano Tão decisivo, que impressiona, parabéns ao Messias, rei de Barcelona Ele brilhou com Ronaldinho, Etofidia e Henry, hoje com Luiz Soares e Neymar Bomba Pet era imbatível, dupla Messi, Brahimovic, eu tentava só massacre, era top É baixo demais, ele ouviu do doutor, só com injeção hormonal toda noite Mas o sonho superava a dor, porque ele é o Messi Maior joia do canal, é o Messi, Messi, Messi Artilheiro do El Clássico, é o Messi, Messi, Messi Duas vezes campeão da triplice, é o Messi, Messi, Messi Maior ídolo do Barcelona, é o Messi Maior do Messi, ele é o Messi, Messi, Messi Maior do Messi, ele é o Messi, Messi, Messi Uh, o cara é mágico, são vários craques que o Messi humilhou Perito em Dibri, olha a explosão Deixou o Boateng com a bunda no chão Léo já teve cara de criança, cabelinho de anão de jardim Hoje tem pintar de craque, olha só Barbarrui vai tatuagem, já virou super saiyajin Largou ternos, Dani Alves, Léo é top Na seleção ele pouco ganhou Mas só porque o iguaíno ajudou Da Argentina é o maior goleador Ele é o Messi Ele é o Messi Se for o mês melhor do mundo é o Messi, Messi, Messi Quarto em seguida, feito o único é o Messi, Messi, Messi É o Messi Re conquista do seu clube é o Messi, Messi, Messi Marginheiro do Camão é o Messi 30 anos de um craque 30 anos de um craque Leônio Messi 30 anos de um craque Leônio Messi 30 anos de um craque Leônio Messi